Esquedas Futebol 3,8 29 15 18 15 16 16 18 19 19 20 Tchau, tchau. 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 Valeu. Olha o Boeing 777 da Air France chegando, galera. Tchau. Sky Team Air France 777. Não, acho que... Vou ver se é o 777 ou o 787. É o 777-328ER. É... Big foot. 1013-013-032-07. New Air France 777. Tem o barulho das turbinas diferente, cara. O barulho das turbinas é diferente, cara. Tchau, o barulho das turbinas é diferente, cara. O barulho das turbinas é diferente, cara. Vamos lá. 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 Vamos lá.